Hello! Tudo bem? Mais um vídeo de comprinhas aqui do canal. E sim, chega de botar comprinha do mestal, do mestal, do mestal. Por quê? Tem meses, gente, que eu faço mais de uma comprinha e aí eu tenho que ficar esperando pra poder juntar com outra comprinha pra fazer comprinhas do mês. Então, a partir de hoje vai ser só comprinhas, tá bom? E como é que vocês estão por aí? Por aqui tá tudo ok. E sim, tô cheia de sorte do último vídeo que eu tava fazendo. Nem me limpei ainda. E já peço para o quê? Para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, tá? E compartilhar com os amigos. Vou me limpar aqui, minha gente, porque tá complicado esse swatch todo aqui, viu? Ó, que coisa, viu? Prontinho, limpinha. Vamos aqui. O batom que eu tô usando hoje é o mesmo do último vídeo. Isso, eu acho que é do último vídeo, tá? E é o batom Spirit da MAC. Esse tom de nude da linha Satin, tá bom? E vamos deixar de bolar lá, porque tem muita coisa aqui. Já vou dizendo pra vocês as lojas onde eu fiz as minhas comprinhas neste mês. Fiz comprinhas no Redmi Supermercados aqui de Salvador. Fiz comprinhas também na O Boticário, na Quindice Berenice, na Mais Vaidosa, na Farmácias Drogazil e... Tô esquecendo de alguma coisa, gente. E na Avon também, tá? Então, muitas comprinhas. E lá vamos nós. Vou começar pelas comprinhas, tá? Do supermercado. Então, para ficar mais legal. E já vou mostrando pra vocês esse novo creme aqui da Seda Boom Cachos Mara Definidos, tá? Esse é o creme de 500ml, tá? Eu já tenho o de 1kg e agora comprei esse de 500ml pra experimentar. E esse creme de pentear custou R$17,90, tá? Próximo item, também do supermercado, é um antitranspirante. Eu, gente, comprei esse antitranspirante aqui da Suave, na fragrância Frescou de Gardênia. Também pra experimentar. E ele custou R$5,99. Tô querendo testar vários desodorantes baratinhos. Quem sabe traga um vídeo aqui pra vocês dos que realmente valem a pena. Dos que seguram, sim, a transpiração, não é mesmo? Quem sabe? E ele foi R$5,99, como eu falei. Vou agora, gente, de Mais Vaidosa. Vamos de Mais Vaidosa, que tem muita coisa legal da Mais Vaidosa, gente. Tô em love cada vez mais com a Mais Vaidosa. Mais Vaidosa é minha loja online preferida. E os produtos da Luizão são os meus preferidos. Eu já acho que vocês já deram pra perceber, né? Então, vamos lá. Gente, eu já peço desculpa se vocês estiverem ouvindo muito barulho aí, viu? É porque hoje é domingo. Eu sempre gravo nos finais de semana. E as pessoas ficam inspiradas nos finais de semana, né? Então, vamos deixar a bola. Vamos voltar aqui. Foca, Isadora. Vamos lá. Vou começar com essa paletinha aqui de iluminadores da Luizança. A Strohman. Gente, que paleta iluminadora maravilhosa diva é essa? Não vou fazer swatch porque vou fotografar. Mas se quiserem, resenha, é só pedir que eu trago pra vocês, tá bom? Próximo produtinho, gente, da Mais Vaidosa. Comprei lencinho. Ah, tá. A paletinha da Luizança foi R$19,90, tá? Vamos aqui de removedor de maquiagem. Lencinhos da Ruby Rose. E que vocês sabem que são os meus favoritos da vida. E eu paguei neles R$9,90, tá bom? Lá na Mais Vaidosa também. Próximos itens. Pincéis da Macrylan. Tá aí o estouro dos pincéis da Ruby Rose. Tô doida pra experimentar, mas ainda não foi dessa vez. E aqui tem o quê? Dois pincéis para esfumar, tá? Da linha Max. É o A27. Esses dois. Esse pincel é maravilhoso. E eu já mostrei aqui em vídeos de comprinhas, de outras comprinhas. Ele é muito, muito bom. E comprei também esse pincel aqui de cenas naturais para iluminar. É o W910. Tá bom? Vou testar e conto pra vocês também. Próximo produto, gente, é essa esponjinha da Beliz. A 360. Todo mundo fala muito bem dessa esponjinha. Eu nunca testei. Gosto muito dessas esponjinhas da RK Bequiz. Mas a que eu mais gosto está em falta lá no site. Então eu resolvi investir nessa aqui da Beliz. E o valor dela foi R$29,90. Não falei o preço dos pincéis. O A27, cada um foi R$11,90. E o W910, se eu não me engano, foi no valor de R$9,90. O de iluminar, tá bom? Próximo produto da Mais Vaidosa, gente. São esses pó bronzeador, que é mais como um iluminador da Ruby Rose, tá? Eu queria muito a cor 1, mas já estava em falta. Então eu comprei a cor 4 e também a cor 5. Esse tom... O cor 4 é mais rosado. O cor 5 é mais puxado para um bronze amarronzado. E eu acho que eles vão ficar lindos no meu tom de pele, tá bom? Próximo item, gente. Batom líquido da Max Love. Eles lançaram os tons de nude. E aí eles vieram com mais 6 tons. Agora 6 ou 7. E eu não podia deixar de comprar o... Rosado. Que é o meu tom favorito de batom. Não é mesmo? Então estamos aqui com mais um batom da Max Love. E eu vivo deixando de falar o preço para vocês. Os dois produtinhos da Ruby Rose saiu cada um a R$13,99. E o batom da Max Love, ele saiu a R$16,90. Continuo achando um produto bem caro. Tá, Max Love? Tá mais vaidosa, mas a qualidade é muito boa. E por último, e não menos importante. Não mesmo, porque eu acho que é o mais importante deste vídeo para mim, pelo menos. Ou talvez não, porque estamos com muitos produtos incríveis. São as paletinhas montáveis da Mais Vaidosa. Sim, gente. Eu montei duas paletinhas para mim, tá? As sombras vêm nesse pacotinho aqui. Eu deixei uma para exemplificar. Essa daqui é a R$37,00. Eu fiz um mix das cores que eu mais gostei. Tem muitos tons de marrons. Acho que a marca pode investir em mais tons coloridos. Que vai ser maravilhoso. E eu comprei 24 cores. Porque cada paletinha são para 12 sombras, tá? Elas são aquelas sombras com magnético, tá? Não cai. É muito, muito, muito... A qualidade das sombras é muito maravilhosa. Mas vou fazer um vídeo separado sobre essas paletinhas. E vou mostrar cada cor que eu adquiri para vocês. Aqui eu tenho cada paletinha com o valor de R$14,90. E em cada uma das sombras eu paguei R$7,90, tá? Para quem está curiosa, acompanha aí. Vai estar lá no blog também, isassoares.com.br. Não deixe de passar lá, caso você fique com dúvidas. Mas eu adquiri as cores. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36 e 37. Então 24 cores, elas estão na ordem. E deixei só a 37 para poder estar mostrando para vocês como é que a sombra vem, tá bom? E na mais vaidosa foi isso. E mais esse brindezinho aqui que eles mandaram para mim. Essas duas espondinhas da Playboy. Espondinha nunca é demais, não é mesmo? Então vamos lá. Comprei, gente, na farmácia, dois itens, tá? Comprei essa água micelar da L'Oreal, que foi... Trinta e um e dezenove. Cara, mas é boa. E o que é bom, a gente repete, a gente dá o repeteco. Porque a minha acabou. Eu estou só com um ali do pequeno da Bioderma. E, gente, meu protetor solar, né? Porque sem protetor solar a gente não fica. Esse aqui é o Della Roche Possei, o Antelios. É o que é a minha dermatologista, a doutora Camila. Beijo, doutora. Lá da Clínica Apto, passou para mim, tá? E o protetor solar, nada mais, nada menos que... R$ 74,90. Drogazio, pelo amor de Deus. Me patrocina, porque tá caro, viu? Gente, aqui em Salvador tá um calor. Eu não entendo mais o clima dessa cidade. Um dia faz chuva, um dia faz sol, mas tudo bem. Vida que serve. Na Avon, gente, eu comprei dois produtinhos. Eu comprei dois sabonetes de limpeza. Comprei o meu sabonete da Renew Clean. E essa vez eu comprei a versão de 150 gramas. Vocês sabem que é o meu sabonete de limpeza queridinho do momento. Já tem um tempinho. E eu paguei nele R$ 24,90, tá? E comprei também esse... Esse... Ele não é um sabonete. Ele é um gel de limpeza, né? Todos os dois. Comprei esse aqui da Quareskin, também da Avon, tá? E paguei ele na promoção R$ 9,90. Comprei para testar. Devo trazer resinha para vocês. Se não trazer aqui no canal, lá no blog, é certeza. Então, passa lá. Porque toda a data pá tem resenha... Tem resenha não. Tem conteúdo lá no blog para vocês, tá bom? Próximo produtinho, vamos para o Boticário. Com seus lançamentos nos deixando loucas. Vocês viram no último vídeo de comprinhas que eu adquiri o trio de contorno. E até o contorno que eu estou usando hoje. Tenho gostado, tá? Apesar dele não ficar assim tão evidente na minha pele. Porque eu acho que ele é mais para as finas, mais branquinhas. Mas se a gente dá uma misturada e dá uma forçadinha, dá certo. E lá no Boticário, dessa vez, eu comprei a água termal deles. Que é da Nativa Spa. A terapia das águas termais. E eu paguei R$44,90. Minha água termal já está no finzinho. Então, resolvi investir nessa para poder experimentar. Eu sempre uso a da Avene. Ou a da La Roche. Nunca testei da Boticário e achei legal. E comprei também a base de conta-gotas deles. A Air Power, tá? E paguei R$89,90 caro. Mas a gente quer testar, né? Para ver se é tudo isso que dizem por aí. Não é mesmo? E por último, gente. E não menos importante. Quem disse Berenice também lançou uma base de conta-gotas. Isso eu já estava comprando uma. Por que não comprar outra? Para poder testar as duas. E já trazer uma comparação para vocês, né? Quem sabe? Vamos ver. E eu paguei nessa base, gente, R$69,90, tá? Ela está novinha. Para quem se pergunta, a minha da O Boticário é a Beige Médio 02. E a da, quem disse Berenice, é a cor 7. Tá bom? Então é isso, meus amores. Ficamos por aqui com mais um vídeo de comprinhas. Se você gosta de vídeo de comprinhas, não deixe de dar um gostei nesse vídeo, tá bom? Não deixe de compartilhar com suas amigas. E também de se inscrever aqui no canal. Porque logo, logo a gente está fazendo 100 inscritos. E eu estou muito empolgada com isso. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.